a 18.23.2023, da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam o registro biométrico no terminal e a presidência informa que não há a ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão. Esta reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. Registram-se as candidaturas do deputado grego da fundação para presidente e doutor Maurício para vice-presidente. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 4º do artigo 9º do regimento interno. Será eleito o candidato a presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e do candidato a vice-presidente, que obtiveram o maior número de votos dos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, a candidatura do deputado grego da fundação para cargo de presidente. Como vota o deputado Raul Belém? Voto sim, presidente. Eu também voto sim para presidente e deputado grego. Como vota o deputado grego? Acompanhando os demais membros, voto sim. Encerra-se a votação. Proclamo eleito para presidente o deputado grego da fundação. Por se tratar de um assunto de meu interesse, haja visto que sou candidato a vice-presidente da comissão, passo a presidência para o deputado grego da fundação para conduzir o processo de votação para o cargo de vice-presidente. A presidência dá início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, a candidatura do deputado doutor Maurício para o cargo de vice-presidente. Como vota o nobre deputado Raul Belém? Voto doutor Maurício. Eu também voto doutor Maurício para vice-presidente. Como vota o deputado doutor Maurício? Eu voto sim, aceito o cargo. Encerra-se a votação. Proclamo eleito para vice-presidente o deputado doutor Maurício. Na oportunidade... Deixa eu ver. Declaro empossado como presidente o deputado grego da fundação, a quem passo a direção dos trabalhos. Parabéns, deputado grego. Obrigado, doutor Maurício. Obrigado, Raul Belém. É uma honra e, acima de tudo, uma responsabilidade muito grande ser o escolhido de vocês para presidir essa comissão extraordinária, uma comissão especial para indicações de cargos tão importantes na Arçai, na FEAM, no IGAM e no IEF. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavradura da ata e encerra os trabalhos. muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.